Eu queria ser teu céu Ser teu mundo, ser teu véu Teu olhar Do batom da tua boca Sinto uma vontade louca De provar Todo dia, toda hora Sinto o tempo indo embora Sem que eu chame a sua atenção Eu preciso gentilmente Me jogar em sua frente Na primeira ocasião E dizer que sou louco Todo amor que eu ver é pouco Do que eu sinto por você Eu te quero comigo Faço o que for preciso Pra lhe convencer Que eu te amo Meu amor, minha vida Eu te amo Meu amor, minha vida Eu te amo Todo dia, toda hora Sinto o tempo indo embora Sem que eu chame a sua atenção Sem que eu chame a sua atenção Por você Eu te quero comigo Eu te quero comigo Faço o que for preciso Pra lhe convencer Pra lhe convencer Que eu te amo Meu amor, minha vida Eu te amo Eu te amo Meu amor, minha vida Eu te amo 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 Obrigado.